Bora lá, episódio 3 dessa temporada aí de Boku no Hero, não vou nem fazer uma introdução bacana não, porque tá muito calor, cara, eu tô com muito calor. Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo se a Star é melhor ou não do que o All Might, é a pergunta do dia, vamos lá. Episódio 3 de Boku no Hero, temporada 7, se eu tiver falado certo, acho que é de 7 mesmo. Tá aqui em sofrimento, tudo bem, outro Will, esse cara é muito desgraçado. Caraca! Ah, é até irritada com o All Might, achei que fosse, irritava com ele. Eu, hein? Nossa, mano. O maior obstáculo continua sendo o Deku, né, que tem o... Ele tá impaciente, a perninha. Olha, chama-lhe de Toya, mano. Várias rotas até um objetivo. Uma das rotas não funcionou, que era pegar o New Order. Caraca! Eu não tenho essa paciência, não. Oxi Calma lá Não é o que eu estou pensando não né A menina invisível é traidora? Invinzível Invisível Oxi Quero ver se vão usar todos os personagens nessa reta final Caraca Tava nem lembrando que o Bakugou já tava sarado Ele deixou tipo... Aprendi a esconder É que eu ia falar ali Ele deixou coisa no ar? Caraca Era isso que eu tava me perguntando se eu tinha feito Não, o Todoroki tem que ter uma luta épica, cara Vamos lá O Endeavor será que vai lutar junto com o Todoroki ou será que vai ser só o Todoroki? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Bom bom Cara, pior que eu estou com vontade de assistir Boku no Hero de novo Como é que é? Mesmo que a segunda Talvez sermos os segundos Vai ser nossa morte certa Ah Habla Nada de fazer, nada sozinho Midoriya Dark já foi embora Mano, a menina invisível não está ali, cara Ai meu Deus do céu Não é possível que essa menina é traidora, velho Como assim? Como assim? Não Acho que é bait Ainda não acabou, querido, calma Olha ela aí Ah, talvez ela está atrás de quem é o traidor É o cara do cinturão, mano É o cara do cinturão, mano 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 Que isso Tadinho, mano Tadinho, mano Talvez os pais estão Talvez não Os pais claramente estão usando E aí E aí E aí E aí Pera, então... Será que a individualidade dele foi dada pelo... O que é isso? Meu Deus! Pera, ele não sabia, será? Pera, então... Eu não sabia que ele estava tentando... Eu estava tentando descer. Eu estava tentando descer. Eu estava tentando descer. Caraca, mano. Ele o tem... Meu Deus! Eu não sei se eu fico com dó ou não. Eles acabaram num contrato com ele, é isso? Eu não sei se eu fico com dó. E ele ficou com medo de perder os pais. Meu Deus do céu. Caraca, ele tem uma criança, né mano? Numa posição dessas... Era o Midori. Porque se fosse a menina lá... Ah, mas acho que ele não vai fazer nada não, né? Nossa, drama! Calma! Caraca, meu! Tô! Nossa! Nossa. Que foda! Nó! Caramba, mano Mano, o que que vai acontecer aqui agora? E aí? Caramba, que isto arrepiado Um vilão sem valor Não, isso aqui foi foda Isso aqui está insano Mano, essa temporada está muito boa por enquanto Três episódios épicos por enquanto A gente já está na metade Então Isso, acabaram de descobrir Jogar fora? E qual que seria a próxima rota? Ai meu Deus, o que você vai fazer? Tchau, tchau Caraca, mano. Então por isso que ele tinha dificuldade de usar a habilidade. Não porque a habilidade é zoada, mas é porque ele não consegue, porque não é compatível. E essa trilha sonora, mano, que isso? Caramba. Caramba. Meu Deus, ele vai tentar atacar o Midoriya? 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 Quem é isso, o Brasil? Nossa, mano! Nossa, que dor! Nossa, mano! Não tá tendo trilha sonora, o negócio tá insano! Nos mostraram... Ah, que isso! Caramba, meu! Nossa, essa cena ficou épica, tá? Mostrando a aparência dela. Nossa, mano! Que decepção da galera! Mano, eu tô realmente emocionado, que isso! Caramba! Caramba! Ah, é verdade, né? Verdade! Ele tinha salvo mesmo! Ele tinha salvo mesmo! Caramba! 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 Então, se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser. Ah, tá. Dedurar eles. Mano, mas será que o All For One já não sabe o que está acontecendo? É uma boa ideia, mas assim, não sei. Você ainda será um herói. Nossa, isso pode dar muito ruim, tá? Nossa, acabou muito rápido, Brasil. Próximo episódio, eu sei. Mesmo que os super-heróis sejam usados pelo All For One, eles não precisam entregar tudo para ele. Ainda há luz no coração ao coração, imersos na escuridão. Por mais que tenhamos sido derrotados, ainda podemos nos derrotar mais uma vez. No próximo episódio, a história de como se tornamos super-heróis. Não será que os super-heróis sejam usados pra essa história? No próximo episódio, apenas com a sua voz. Mais outra. Mano, episódio muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. lá, mano, porque eles vão usar o menino, né? Usar. Entenderam, né? Mas será que ele já não sabe? Enfim, galera, um beijo pra vocês e eu vejo vocês na próxima react de Boku no Hero, porque esse aqui tá muito bom.